Oi, hoje nós criamos o mapa parkour e o objetivo da pessoa é passar este parkour E se vocês estão vendo, tem uma câmera filmando, todo, olha, todo este parkour, tem checkpoint Aqui, já tem um botão aqui para falar E aí Aqui, já tem um botão aqui, já tem um botão aqui Já tem um botão aqui, já tem um botão aqui E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?